Boa noite, boa noite, boa tarde, né? Boa tarde, galera que tá chegando aí, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Tô aqui já adiantando aqui umas coisas a instante dos cidadãos de bem, não volto. O que tá acontecendo aqui que tá tudo quebrado? Ah, não é do sistema não, é abandonado. Fala Gui, beleza mano? Boa tarde, quebrado tudo lá? Sacanagem. Não tem nada aqui pra... Ah, tava na mesma reta, realmente que é posto meia boca, deixaram pra fora. Ninja, jogador caro, 153. Pobre é importante, tá tudo quebrado. O tchotinho veio aqui, acho que ele esqueceu de reconstruir. Vê quanto de ferro ainda tem no sistema, milhão e trezentos mil. Hora de começar a se preocupar. É Vila Velha, na Espanha, arrumar. E tudo deusinho. E se hoje a gente mata a Raive, pra começar a montar a esfera de Dive. O que aconteceu aqui que ninguém viu? É, aqui, esse sistema aqui, ele tá muito mais tranquilo em termos de dificuldade do que o primeiro, né? Pelo fato de ele ter duas Raives só, é bem mais fácil. Em três Raives é complicado, mano, atacar. E quando a gente for embora daqui, vai ter que ir pra um sistema entupido de recurso. Vai ter que chegar causando no outro sistema. Ligando defesa global. Eu acho que nem vai dar pra manter dois sistemas ao mesmo tempo trabalhando. Acho que não vai aguentar no multiplayer, eu acho que não valeu. As coisas que estão funcionando, tecnicamente, só precisava reconstruir mesmo. Consertar não faz diferença. A estrutura não perde eficiência por estar quebrada. Quebrada, eu digo, ter tomado dano. Não que eu saiba. Aí agora só falta um planeta desse sistema aqui. Seria o cinco, esse aqui, ó. Vamos ver o que tem lá. Tem uma Raive lá em cima. Bora até lá. O que começa a tomar conta? Esse tá longe, tá longe. Esse é gelado. Esse aqui não gera quase nada de eletricidade solar. Energia solar. Tá pra colar aqui, será? Ou eu tenho que colar lá do outro lado? Vou testar. Esse aqui que não tá de 67k. Casual o esquema, mano. Tá muito perto. Não, cadê meus anos? Não acredito que ficou tudo lá. Caramba, eu tava com um monte. Nossa, tá muito perto. O ruim me vira. Ela da mãe quebrada. Eu paro um pouco de cristal, né? Ai, ai. Tava bom demais pra ser verdade, né? Vai ter que dar a volta no planeta inteiro. Fala Vicente, tudo bom, mano? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esse planeta aqui, o que ele tem de bom? Tem 600 mil de ferro. Nada de carvão. Boa noite. Fala Daniel, tudo bem? Beleza. Agora eu consigo ver o que vai ficar faltando. Era pra pôr esteira 3. Ah, esteira 3. Jurava que eu tava com as torres. Jurava, jurava. Ué? Não colou. Ah, obstruíno. Tem uma esteira ali. Ah, já tá chegando já o hidrogênio, mas eu não quero não. Hidrogênio. Só os mísseis eu vou querer. As antenas eu tenho 13. Tá bom, tá bom. Vou construir isso aqui. E ela vai buscar. Infelizmente eu não posso usar a análise. Até aqui em diante eu vou começar a chamar ele de coletor. Não vai chamar de análise de campo de batalha, não. Vou chamar de coletor. Pra eu ter salvo o ABP lá do outro lado. 400 mísseis. É pouco, não é? Mas não deveria ter mais. Pra dar uma conferida, sabe? Mas tem que aproveitar enquanto o Mike não chega, né? Mano, o Mike é um desgraçado. É um torrador de recurso nato, mano. Ajeitando a dificuldade que o recurso é extremamente escasso. Ele quer jogar como se estivesse jogando o jogo normal. Tá na Disney. Literalmente. Ok, chegou o primeiro carregamento de... Vou lá buscar agora as torres. É só as torres mesmo. O resto eu já tenho tudo. E um pouco de combustível. Tá pousando nave lá. Passar dentro da raiva. Será que passa, hein? Acho que passa direto. Passar entre as duas raivas. Passei! Deixa eu ver. Passei batido, nem me viu. Pra cá, um pouco disso. Esteira eu tenho bastante. Quero um pouco disso. O mod eu lembro que ele acendia a luz sozinho. Ela acendia a luz automática. Pouco disso. Acho que 500 é muito, mas tá bom. Cabe 240 ali no... Mais um pouquinho pra mim aqui. Ah, tá cheio. Aqui é 11. Tem que veio o 8 pra cá. Ah, eu tinha já comigo alguns. Nem tinha visto que eu já... Acho que é só isso. O resto eu tenho tudo. Deixa eu ver. Tem antena. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá lá e dominar o último. Já começa a chegar os candango aí. Acho que não falta nave. Será que faltou? Agora já foi. Faltar nave. As torres de míssil. Ainda bem que é perto, né, mano? Putz. Agora eu pego as naves, pelo menos. Droga, eu fui pra pegar as torres e não peguei as torres. É impressionante. Como esse jogo tira sua atenção do que é importante. Toma o arp, né? Fala Kelvin. Tudo bom, mano? Boa tarde. Lá não, é do outro lado. Aí já a luz. Aqui, ó. Era isso. Aí aproveita o ensejo. Vou pegar um pouco de tranqueira fora. É, tô dando um rolê até. A Raive já se tocou já da maldade, né? Precisa fazer as navezinhas pra enfrentar a Raive. Ou. Ou. A gente espera a Raive A. Ficar no alcance do planeta. Porque ela sempre passa bem perto. Não dá pra confiar não, porque ela tá numa órbita. Paralela. Paralela não. Não é a palavra? Não é a palavra. Tá de atravessar. A linguagem técnica é essa. Tá de atravessado. Tá ó. Se você não conhece o termo de atravessado, a culpa não é minha. Alô, Alisson. Boa tarde. Quatro desses dá 60. Demanda 64. Ah, é porque a torre tá mandando aí agora é 34. Queria botar mais. Prevar energia até lá. Putz, é do outro lado do planeta. Eu tenho que pegar uma antena grande. Eu vi míssil, se eu me dar a distância. Deixa eu ver aqui. Eu acertar o centro dela. Equipou aqui, ó. Se eu colocar esse atiço aí. Tem um já ali. É ruim. Ai, veio todo mundo. É isso aí. Festa do Kaki. Olha lá. O escudo recarrega quase mais rápido do que... Tá descarregando. Agora, a pedida do míssil. Na verdade, o Mike mudou os míssils de lugar. Ah, demônio. Eu acho que a produção de míssil também passou. É, não veio nada. Já ia me lascar se eu ativasse. Vocês tão vendo? Acho que é fácil. A raiva tá do lado de lá, né? Eu não vou passar dentro dela. Acabou o warp. Mentira, acabou não. Nunca. Sai da frente. Agora vamos achar aqui a gambiarra do Mike. Eu sei que é perto dos mercados. Então é do outro lado. Eu acho que tem bastão. Os estão cheios aqui, ó. Tá pedindo o míssil. 4 mil míssils? Qual que é? Tem que suprir. Ah, é aquela lá que não tá demandando. O demônio. Quando chegar, vai enviar pra lá. Não dá pra confiar no Mike, não. É o famoso Mike baguncinha. Acho que é isso, né? Chegando o míssil aqui, ele vai ser encaminhado pra lá. Agora vamos lá. Não tá não, gente. Vamos lá. É, primeiro. Tá vindo já. Aí, ó. Agora sim. Vindo. Agora é só aguardar. Pegando os míssil nesse baú. Deixa eu olhar que eles estão aqui. As três. Não vai dar pra matar essa raiva não, hein? E antes não. Tem que mandar fabricar o zinho de ataque. Vai ter que ir a grade longe, né? E ir limpando as beiradinhas. As návulas. Atribuir os míssil. Agora com os míssil aqui, eu simplesmente fogo aqui. Ele vai dar o giro. E não vai ligar nenhum. Tem que colocar pelo menos um na mão aqui. Pronto. Agora sim. Vamos lá. Só a porcentagem. Como é que sobe? Olha só. Eu e você. 50%. Fala, Miyako. Os outros já chegam. Já a galera tá trampando. Ai. Cadê meus míssil? Chegou. Chegou a cavalaria. Tá aqui. Na defesa. Colocar algumas torres aqui atrás. Pra reparar. Agora passou direto aqui. Valendo. Pode atacar. Meus míssil tão meio lentos. Tá acontecendo. Ah, eles foram atacar lá. Eles se defendem lá. Acho que eu vou ter que ir lá defender. Tem que ir lá defender. Pra ver se deu para. Agora eles vão ter que parar. E aí os tiros dos míssil vem todo concentrado pra cá. Agora. Ó, mi. Tem que quebrar essa torre aqui. Eu tô lascado. Ele tá forçado as estruturas. Eles estão conseguindo chegar nessa torre aqui, ó. Não sei porquê, mas então. Olha lá, mano. Aí. Pô, é infinita essa raiva aqui. E o 1. Agora ele vai ter que acabar a energia dele. É que esse aqui tinha muita energia acumulada. Ah, mas deu pra dar um arregaço nele. É, ele tá com muita energia acumulada. É que ele tá aqui, ó. Faz muito tempo que essa raiva tá aqui. Essa... Essa raiva não. Relay. Faz muito tempo que ele tá aí. Acho que acabou, né? Acho que acabou. Agora dá pra... Puxar, não. Agora vai. Pera aí. Tinha energia acumulada. Ih, ah! Receba. Vai dar não. O que, rapaz? Ah, tinha... Tinha um cara vivo aí. Tome daqui. É pra cacete, hein. 35 cristais. Agora é só drenar os recursos. Deixa eu ver onde é que tá o ferro. Lá ele... Tá aqui, ó. São 6 reservas de ferro. Dá 6. 4 tão aqui, ó. 1, 2... Não, 6. Dá pra mandar tudo pra torre principal. Aí não precisa fazer outra. É o mais importante. Valeu, Nilson. Obrigado, mano. Eu que agradeço aí vocês aí, pessoal. Dá mó força pro canal. Agradeço mesmo. Vamo lá, vamo... Cara, não vejo a hora de pegar a torre grande, viu? O saco tá fazendo isso. Pegar aquele ali do meio. Essa falta é disposição. Pô, esse aqui é o último ferro do sistema. Vou ter trazido energia pra cá já. Então, mano. Valeu, Epitácio. Obrigado, mano. Demorou 5 meses pra ir de 5 milhões de views pra 6 milhões de views. Levar em consideração que o primeiro 1 milhão de views demorou quase 4 anos. Acho que tá evoluindo. Pô, mas tá horrível isso ali, hein? Tá de sacanagem. Ali no meio tá tudo aqui, ó. Queria ter algum outro tipo... Alguma outra mineradora intermediária, mano. Só tem duas mineradoras no jogo. Ou é essa ou é a top, entendeu? Então... Deveria ter outra mineradora. Uma intermediária. Não esqueci de trazer a antena de longa distância. Quero ver. Depois eu vou tentar fazer o 3.000% solo. Filho chora e a mãe não vê, meu amigo. Eu já tentei uma vez. Logo quando saiu... Apesar que agora o jogo tá um pouco mais fácil, né? Quando saiu a Dark Fog, ela era bem mais complexa. Mas parece que agora tá um pouco mais fácil. Mas mesmo assim ainda é bem difícil. Eu tomei GG. Eu fiquei sem cobre. Né? Pra quem não assistiu a série. Fiquei sem cobre. E aí não teve jeito. Corri por ir na lição. Mas também eu fiz muita coisa errada naquela série lá. Muita coisa errada por não saber o que fazer, né? Eu demorei demais pra sair da munição... Da munição comum. Nossa, eu demorei muito. Tiro único, né? Aí quando eu saí já era tarde. Eu não tinha mais cobre. E a munição explosiva também, que é muito boa pra... Avançar nas... Nas raives. A munição explosiva é muito boa. Peguei em área. É área grande com bastante dano. É que não é isso não que eu vou fazer. Eu tiro tudo empilhadinho já. Aqui é Fé. Aí três, aí tem que extrair mais três. Do lado lá. Tem pedra aqui. 500 mil. Eu preciso extrair a pedra daqui também. Que agora vai começar a fazer vela. Nossa, consome muita pedra. Fazer vidro. Ah, esse com aquele. Aí nem precisa de ir pra cá. Outra mineradora. A gente precisa da outra mineradora pra sair desse sistema. Chegar lá e ficar colocando essa daqui de uma em uma. Hoje o povo tá atrasado, hein? É seis horas. Olha, isso aqui tá dentro do baú. Aí não perde a extração. Pronto. Ah não, falta um empilhadinho. Empilhadinho. Acho que aqui dá pra pular direto. Olha, tem... Nesse modo de jogo não tem um veio. Brabo mesmo, né? Todos os veios são birradinho mesmo. Fala atenção. Boa noite. O que é que tá aqui? Eita. Fritando o ferro. Tá, nós temos os cinco planetas já dominados já. Isso vai dar conta aqui, né? Apertei isso aqui pra cá. Ó, assim. Ah, bom. Agora sim, pô. Bom, tudo que tem de ferro nesse sistema pra ser extraído, tá sendo extraído. Agora vamos iniciar a produção das navezinhas pra atacar a raiva. E ficar de olho pra ver se não é invadido, né? Não, não saiu verde ainda, Kevin. Pra sair a verde... Na verdade já dá pra sair já a verde. Será que você comentou? Porque é lente... Não, precisa de Plane Filter, né? Não, já dá porque agora tem água. A gente não tinha água. Tinha água, agora tem água. Ó, pra fazer a verde a gente precisa do chip azul e lente. Lente já tem. Tá? Aí pra fazer o chip azul precisa do chip normal e Plane Filter. O Plane Filter, meu amigo, é o item mais chato do jogo de fazer. Tá? Em termos de demora. Em termos de demora. Cristal do Casimiro a gente consegue fazer. É 12 segundos cada um desse aqui, ó. Pra ser feito. É muito demorado. Primeiro precisa de uma produção de Cristal do Casimiro. Deixa eu ver se a farm lá já ativou. Aqui no 4, né? Não, ainda não ativou. Ainda não ativou a farm. Agora vamos para... O Mike quer produzir os mísseis aqui, mas agora eu quero... Primeiro pesquisar essa aqui. Essa munição aqui, ela é em área. Tem mais 50% de dano de cada tiro. 12 tiros. Ah, precisa do cristal. Pesquisar o Corvetinho. O Destroyer não tem jeito. Precisa dar verde. Pra ter o Destroyer. Pior que o Destroyer ia ser importantíssimo aí pra... Pra ir pra cima. Não sei se com os Corvetinhos dá não, viu? Não dá não. Só com os Corvetinhos. Pra fazer, a gente tem tudo aqui já. Sei lá, aqui o que o Mike tava fazendo. Vai processador. Pode nem ser essa torre. Mas pra cá, eu acho que já tem tudo. Fazer o Corvet. Liga de Titânio. Aqui pra dois caras do Truster. Aqui eu consigo fazer e mandar pra... Quantos Truster vão? Vai um Truster só, tá? Processador. Não tem processador. Claro que não tem, né? Pra fazer uma produção de processador, a gente precisa primeiro fazer a produção de silício. E depois do chip azul, placa de circuito já tem. Cria no Planeta 2 um planeta só de torre para combate. A gente não precisa mais de torre não, mano. Torre é só pra invadir só agora, né? Torre de... A gente vai ter depois que... Depois que a gente limpa a Hive no sistema, a gente não precisa de sistema de defesa. Porque a Hive, ela não é completamente destruída, mas demora muito tempo pra ela se regenerar e conseguir fazer alguma coisa. A parte de se preocupar em defender o planeta já foi faz tempo. Tá vindo alguns chips. Isso aqui não vai ter nem ferrando, ó. O Truster reforçado. Se a gente fizer o contrário, tira isso aqui e puxa. Aí no caso eu não preciso disso. Era pra ter tirado isso aqui, ó. Tratador. Acho que tá certo. O motor por aqui, ó. Só pôr a fábrica pra medir. É assim, ó. Vamos agambiar a corveta. Se ele tivesse com uma boa produção de processador, eu faria uma fábrica grande de corveta. O resultado. Como tá em cima do negócio, ele só permite colar aqui. Eu tinha que ter copiado isso aqui junto, porque senão vai dar assim e tá falhando. Tá bom. Caramba, não copiou a Tortoise aqui, ó. É, mano, é uma merda. O sistema de blueprint do jogo não tá legal ainda. Diversas vezes ele deixa a desejar. Copiou nenhuma lá em cima. Nenhum sorter. Só copiou o sorter do meio. Não, não. Não foi grid aqui. Só não colou mesmo na hora de... Acho que é porque eu tava colando a blueprint com esteiras ainda pra ser construída. Ó, oba. Fala, brutinho. Tá, corvetinha automatizada. Acho que eu vou até aumentar um pouco a produção e talvez eu faça mais uma de processador. Ih, acho que o IP mudou, hein, Marcelo. Mudou? Será que você não abriu como server, então? Vou salvar aqui e abrir de novo, então. Mas o que eu me lembre, eu abri como server. Dá um save aqui. Já estendeu a roupa, Pedro? Antes de ficar no chat aí falando besteira. Ah, galera que não estende roupa. Ah, eu fechei o jogo. Ah, tá certo. Sei que eu tinha voltado tudo. Galera, Dyson Field Program é um jogo extremamente otimizado, tá? O jogo só alaga quando você... Abusa muito mesmo dele. Mas o jogo é bem otimizadinho. Vai puxar aqui. Vai dar linda. E agora, foi, brutinho? Tô, tô testando agora. Vou pegar um... Eu posso borrifar essas naves? Vocês têm ainda? As naves que vai nas torres? Não, as naves que vai com a gente. Agora foi. Eu acho que eu tava em off mesmo. É, acho que eu tava off. Dyson é extremamente otimizado, mano. Vocês não têm noção de como esse jogo aqui é otimizado. Os cinês, os caras fizeram fino nesse jogo. O lugarzinho, então, dá a borrifar na boca. Colou aqui a produção. Já pegamos o 5 lá. A estratégia 5 já foi domada. Eu peguei, já peguei no começo da live. Fui lá só dar a do ferro que tá lá. Só a clay não, viu, mano? Muitas empresas deveriam pegar muita coisa. Não muda nada. Aquele mais ali já é das pesquisas. Se eu colocar aqui, ele tem os mesmos status ali. Mais 210 e mais 40. Não é o borrifador que faz aquilo. E agora, vamos equipar no hangar. Caramba, a corveta não é a que vai com a gente. Mas qual que é o que vai com a gente lá fora no espaço? É esse aqui, né? É esse aqui, tá certo, pô? Tô maluco, não? É... Aqui, ó. Eu tenho um fleet só. Não, peraí, tem mais. Quando eu fiz essa pesquisa aqui... Ah, ganha um space fleet quando faz essa outra aqui. Certo isso? Não tinha que ter mais. É space, eu só tenho. A raiva tá passando muito perto. Qual que é a que tá brava? É a A? É essa aqui mesmo, é a Alpha. Mano, ela tá muito perto. Tava pensando em arriscar... Liberar o ataque planetário. Com certeza, quando eu começar a bater nessa raiva, a Alpha, né? A Beta vai... Vai ficar oriçada. E deixar ela afastar mais um pouco. E tá, talvez, e fazer mais alguns mísseis. Pouro de painel solar aqui nesse planeta aqui. Isso aqui gera quanto de energia? 119. Tá no máximo. O planeta aqui, ele tá um pouco inclinado, né? Não, o eixo dele tá... Ele tá exatamente no lugar onde tá sol agora mesmo. De cagada. A inclinação do eixo dele... 3 graus, quase nada. Menos que a Terra. Aqui, ó. Pra quem não sabe o que que é, é essa navezinha aqui que tá girando aqui em volta. Essa navezinha aqui. Ela protege o planeta de ataques planetários. Ela ajuda. E aí, pra ir junto comigo, é essa aqui, ó. Ataque drone. E aí, usa... Aqui... Peraí, mais 8. Esse tem 10, mais 4. Então, eu tenho que fazer o... Prototype. E aí, com o Prototype, motor azul e processador, eu faço o drone. Já vai ter que fazer. Não tem jeito. Não dá pra ir na mão. Mas a corvetinha, a gente tem. Que vai ficar bem roubado, né? Todo mundo com as corvetas. O jogo é feito pra um ícaro só. Um hangar. De um ícaro. Cadê? Onde é que eu tava fazendo aqui? A brincadeira eu já tenho. Já tenho 200 e pouco. Nem precisa tudo isso, não. 400 é o suficiente. Aí, vamos aproveitar essa torre. E a gente consegue tirar algumas coisas dela. Ah, é que... Lá onde, Brutinho? Tô no 5 aqui, extraindo as coisas. Tá. O ferro, eu já peguei todos. Lá ele. É, eu tô pegando cobre, sílica, pedra também, né? É, pedra vai precisar. Na hora que a gente começar a fabricar vidro mesmo, vai precisar de bastante pedra. Eu vim aqui pegar. Tem jeito, mas tem hora que tem que parar pra fazer o que tem que ser feito nesse jogo. Tem um determinado momento que as coisas tudo começam a falhar. Só pra evoluir, evoluir. Não, não tem como. Tem um momento que você tem que escalar. Eu preciso disso aqui, ó. Primeiro. Eu acho que não tem fábrica desse motor. Se tiver, tá lá nos... Ah, mas tem... Plasma Sighter. Deveria ter, pelo menos. Eu acho que eu fiz produção. Tem. É, esse eu sabia que não ia ter. Pior que é simples fazer ele. Na verdade, tem. Ele só não tá ficando disponível nas torres. Lá do outro lado. Fala aí, Mises, deixa eu ver como é que tá de carvão no sistema. Não pode esquecer, não. Tá, 800 mil. Fala Zé, boa noite. Se o Mike não aparecer aí, a gente consegue manter esse carvão. Vai que derreteu o carvão. Muda, 3 mil só. Entendi a pergunta, Marcos. Desde hoje você fala. Ah, tem bastante hidrogênio ainda, tá tranquilo. Onde é que tá a produção? Pera aí, vamos usar a ferramenta nova aqui do jogo. Vai, estratégia com... Aqui, a verdade não é. Outro sistema. Mano, é que não tem torre que tá armazenando, fazendo, né? O que tem é o que já tá disponível. Era em algum lugar por aqui, ó. Não é pra onde ele tá mandando isso. Tá mandando pra cá. Só segui o rastro do... Do combustível que acha. Achei. Vou fazer uma produção disso aqui. Usa bastante... Não, não usa. É só porque eu preciso de todos concentrados. O Mike colocou, puxando a esteira pelo meio. Mardito. Parece que é pouco. É que ele botou pra fabricar aqui, né? Essas coisas aqui já tem disponível. Ah, quando eu fiz isso daí do Miss, eu não tinha disponível não, pô. Ah, tá. Antes que a gente comecei a fazer essas fábricas aí. Não, foi eu que fiz isso daí. Ih, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Meu Deus do céu. Aconteceu. Metade da raiva veio pra cima. As corvetinhas foram pro ataque. Não. Tá, pera aí. Vamos botar os mísseis pra atacar, então? Já que começou, agora vai. Pera aí. Aquela é a beta? Qual que é a distância que tá? Meu amigo, que perigo. Não, tá longe. Ela tá perto, não tá? Tá longe, tá longe. Eu acho que dá pra... Eita, taca. É, agora ela vai atacar. Pera aí. Tá tudo espacial aqui, né? Tá tudo espacial. Vai atacar a gente aqui, meu amigo. Nossa, pior que a alfa tá bem perto. É a alfa mesmo que tá atacando. Olha isso. Rajada. Ó, as corvetinhas aqui junto comigo, ó. Indo atacar lá. É, se vier a outra também, não vai ser bom não. É esse aqui que tá atacando. Oxê. Olha eu dando warp do nada. Aqui, ó. Essas daqui, ó. Homem bíssil. Aqui, ó. Ó o Bender no espaço. Pronto. Próxima. A outra vai chegar quando essa aqui estiver morrendo. Ainda não quebrou nada na base. Você tá no 1 aqui, Brutinho? Não, eu tô aqui no 5 ainda. Porra, vem pro 1, mano. Deixa eu ver se computar o meu cabia aí. Tô chegando muito perto da raiva. Olha aqui, ó. Tá aqui o pau torando aqui. Será que eu consigo forçar eles virem pra cá, pra cima do planeta? Tá, hein? Tá muito próximo. Meu caminho tá em encontro com a... Tô gostando muito dessa munição no Icarus, não, mano. Vamos ver os mísseis que eles vão fazer agora. Ah, agora eu gostei, hein? Posso juntinho. Nossa, meu escudo tá... Tá pingolinha. Descei aqui um pouquinho, recuperar o escudo. Ai! Caiu aqui, socorro. Peraí, por que que os mísseis não tão atacando? Aê, atacou. Me ajuda aí, pô. Ah, é porque eles tão com o espacial ligado só, pô. Tem que ligar aqui também o upper air, ó. Nossa, eu vou... Zerou meu escudo. Tava desligado o upper air nos mísseis. Deixa eu ver agora. Como é que tá o escudo? Deu bom, hein, Brutinho? Será que foi? Acho que deu bom. Eita, tá aqui, ó. E aí, beleza? Entra logo, Mike. Entra aqui, a raiva tá... Entra que azedou. Engaçando. Meu Deus. E aí, a frente, para o Aravá, vai gastar os recursos. Um bobagem. Mas, ah, vou ter que entrar pra batalha. Não, mas ele não tá usando nada que você fez aqui. É que não tem arma, tem que fazer pelo menos umas duas armas. Não que o que você tenha feito, você tenha sido uma bosta, não é? Quando eu não tava, aí vocês não fizeram armas, né? É difícil. Agora todas estão. Acalmaram? Acalmaram. Acalmaram, Brutinho. É, resetou ali, ó, o percentual. Não, mas agora eu fiquei nervoso. Caram de boa. Viu que não ia dar certo. Acertar? Sai, sai. Sai, eu tô zoando. Tá puxando a briga? Tá puxando. É que esse tiro laser aqui, ele pega de muito longe. Sim. E a gente já tá fazendo aquela placa azul lá. Ih, minhas naves saíram daqui. Ué, o que aconteceu? Nossa, já foi todas minhas navezinhas? Não é possível? Peraí, deixa eu voltar lá. Será que eu coloquei no baú lá de volta? É aí que eu fiquei meio... Ele repõe automático. Me vacilou. Energia. Quebraram aqui. Eu achei que tinha destruído todas as navezinhas. Elas estavam, era paradinha ali do lado. Só olhando, só a maldade. A gente tem algum plane filter? Ainda não. Inclusive, é o próximo passo, né? Pra fazer pesquisa azul, precisa do plane filter. Ó, verde. Faz fácil, mas algum na mão. O cristal do Casimir, já temos alguma produção? Também não, mas eu tenho aqui 400 comigo. Pois põe um 100 num baú pra mim. Não. Pra fazer umas coisas na mão aqui. Ou põe e faça uma mini fábrica. Só pra iniciar. Deixa eu ver aqui agora o que aconteceu. Vou pegar 200. Acho que eu perdi todas mesmo. O pau, o pau toro. Galera, eu já matei hives já, tá? Mas não no 3000%. Raiva é a primeira vez que eu tô lidando com a raiva no 3000%. Ih, rapaz, tá difícil isso aí, Mike. Faz uma baiba. Bota carvão aí, Mike. Bota carvão aqui. Ué, 30%, 33%. Você saiu do sistema, Mike? Não. Eu entrei, levei um... Fui sincronizado e tô baixando... Tô vendo, 50% agora. Tá parecendo o Juan, pô? Rapaz, tá pior que o Juan agora. É isso aí mesmo, Pedro. O pau comeu. Só esperar o Mike botar carvão ali no roteador dele. A gente dá continuidade na live. Esperar a boneca. A live acaba, mas o Mike não consegue entrar. Essas corvettes aqui, que é nas navezinhas... É, pode equipar. Onde que vai indo no ícaro? Na parte embaixo da munição. É quatro só? Quatro o quê? São cinco slots de 50 corvettes. Ah, 50. Fala, Diogo. Boa noite. Ah, beleza. Agora com isso eu consigo fabricar isso. Aí com isso aqui fabricado, aí eu posso fabricar este aqui. Que é um daquele processador. E já tá tudo aqui, já, né? Já. Já tá tudo aqui. Essas navezinhas aqui ajudam muito, viu, Bruno? É um hangar, né? Essas que eu tô fazendo, né? Essas outras aí. Essas vermelhas? É. É delas que eu tô falando. Matheus, tudo bom, mano? Boa noite. Agora com esta aqui, nós podemos fabricar esta aqui, o ataque drone. O ataque drone. Aí, a gente só dá na vizinha. Aí tem processador, motor. Tá, tem tudo aqui já. Doer. Fazer uma produção de processador urgente. Era melhor fazer... Bom, ai, quase deletei. Ainda bem que a opção pra não deletar de uma vez tá ligada. Processador. Motor. Ah, ele pergunta se você não quer deletar isso. É, tem uma opção pra não perguntar. Quando tem coisa dentro da torre. Ah, tá. Vamos ver, tá. É... Esse aqui ficou errado, né? Fuglia esteja. Fazer um pra um. Aí dá tudo certo. Falta processador, Brutinho. Tá feio o negócio. Tá aqui drone. Processador. Tem que fazer uma produção de... Chip... Chip não. Microcristalino, né? Que é o azul. O chip azul. E aí, com o chip azul e a placa de circuito, faz o processador. Aí, com o processador... E eu acho que o... Já tem esse microcristalino? Não tem produção dele ainda. É no freestyle. É no freestyle, Brutinho. Beleza. Agora precisa de processador pra esse negócio aqui funcionar. Pegar aqui só o final das esteiras aqui. Agora vamos fazer uma produção decente de processador. Primeiro o microcristalino, né? Vamos ver quantos slots pegam. Mas não é só quatro, mano. É mais. Será que tem algum plugin no mod do Nebula que diminui a quantidade de slots espacial? Eu acho que é o mod do multiplayer, hein? Porque eu só tenho uma esquadrilha só dessa navezinha comigo aqui. Era pra ter mais. Pô, é pesquisa. Vamos lá. Pô, é aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Boa, Brutinho. Quer ver? Agora dá pra aumentar ainda mais a quantidade de naves. Que a gente leva o Renato, hein? Não lembrava que era pesquisa, não, pô. Pra mim já era... De qualquer maneira, não tá... Agora aumentou pra... Ah, tá aqui, ó. Apareceu. Ah, aqui no espacial agora. Apareceu. Olhar lá no... No espaço agora. Provavelmente tá as navinhas lá rodeando. Ah lá, agora tem... Cadê as corvetas? Ah, atacaram de novo nós. Vai ter que ir lá defender, Brutinho. Acabou a conversa. Mike? Oi? Onde você tá? Fazendo casimismo. Você tá vendo que tá atacando o planeta? Qual? Esse aqui? É, pô. Não tá atacando tanto assim. Ai, tomei uma chuva aqui. Socorro. Estou estranhando que os nossos mísseis não estão indo pra cima deles. A gente precisa de munição explosiva, Mike. É isso que a gente precisa. Eu vou fazer umas daquelas torres na mão. Eu quero ver. Falou que tu tem o... Olha isso. Uma saraivada dessa já era. É que eu tô indo pra cima deles. Mas não tem como, né? Eles tão atacando as nossas naves. Mas eu nem costa aqui, mano. Preciso de... Artilharia pesada explosiva aqui. Não vai ter jeito, não. Deixa eu voltar pro planeta. Só preciso fazer vidro de titânio. Eu consigo fazer as armas top. Tem água disponível pra puxar. Meu hangar ali, ó. Tá gastando minhas navezinhas. Ah, não tava ativada. Aí, pô. Mas tem que pôr na mão agora? Agora vê como é que elas tão no esparado, tá vendo? Olha as corvetinhas indo pra cima, ó. Só que a raiva tá muito densa, mano. Precisa de munição explosiva. Olha lá, as corvetinhas indo embora. Só os pontinhos azuis ali, ó. Tem que desabilitar elas pra elas pararem de ir pra cima. Agora tá bem perto. Ah, foram embora. Foram embora. Se não tiver munição explosiva, não vai dar, não. Aí estão muito, muito, muito adensados. Rebentaram aqui, ó, o planeta. Aparentemente não quebraram nada aqui. Ah, você tá fazendo já o micro cristalino? Tô fazendo. Tem 77. Tá no do petróleo de novo, mano. Não mostrou que tava tendo ataque lá. Ou então a raiva foi ligeira e... Ah, eles atacaram do espaço, mano. Quando passou perto, eles atacaram do espaço. Pô, tecnicamente não quebrou nada. Então tem por que consertar. Tem por que consertar. Olha aí, tem um core destroyed aqui, ó. Atacaram sim. Não foi isso, não. Cadê o planeta? Depois que eu tava saindo que eu vi. Tá pra cá, ó. Eles pousaram aqui, a gente nem viu. O pau torou aqui, ó. Pronto, resolvi. O cara não dá trelinha pra nós, mano. Só o tanto de nave saindo. Vai pegar recurso. Não foi porque... De algum recurso de ataque no espaço, não sei te dizer, mano. Acho que não. O espaço não dropa nada. Você tá fazendo a produção de processador, né, Brutinho? É, o... Agora o que tá faltando é essa plaquinha verde que pede aí. Placa de circuito? Não, o... Raipurit Silicon. Ah, o silício. A placa de silício. É, a placa de silício tá faltando. Não tá dando conta lá, não. Eu vou fazer uns belter dela aqui. Na verdade, não tem, eu acho, a produção da placa direto. É, eu acho que tem uma... Eu acho que tem uma pequenininha que o Lucas fez no começo. Vou fazer desse estilo maior aqui. Polô, hein? Tá saindo arma. Tá saindo arma top agora. Mike, tá jogando outro jogo. Falar, criar arma, agora vai ter arma. Agora, agora vai ter arma. E vai ter que ter energia. Mike, tá jogando outro jogo. Completamente diferente do nosso. Não adianta. Se a gente não tem energia, que você tá querendo fazer arma... É, energia tem. É só botar mais coisa. Não é nem questão de energia não, meu amigo. Se olhar, tem 500 mil de ferro. Quando começou a live, tinha 1 milhão e 200 mil, acho. Quando começou a live há duas horas atrás. Não, mas ferro eu não tô usando. Mas os recursos que utilizam... Tá queimando. Tá queimando, né, mano? Tipo, a gente tem 3k de munição. Vamos... Se a gente não fizer a pesquisa verde logo, a gente vai ficar travado aqui. É, tem ainda mais, acho que uns 6 milhões de FEPA ainda aqui por aqui. O problema é trazer, Mike. Tem que ir lá, defender um planeta. Matar tudo. Tão simples assim. Quem dera fosse simples. Uma coisa é você chegar num sistema. Outra coisa é você tirar os recursos de lá. Chegar no sistema é fácil. A gente chega em qualquer sistema que quiser agora. Se eu apertar o V aqui e mandar ir pra... Pro buraco negro aqui, ó. Dá pra ir, ó. 12 anos luz, buraco negro. Deixa eu mostrar o buraco negro pra galera da live. Lá ele. Lá ele viu o V. Um minutinho de warp. Como está a atualização de logística? Pode dar um resumo? Então, Sérgio. Entrou um novo painel. Né? Pra verificar a parte logística. Que é bem interessante. É um painel bem didático. Bem visual. Dá pra entender bem quando abre. E o resto é alteração mecânica no código do jogo. Como as naves se comportam. Tem mais algumas mecânicas incluídas também de... Você poder priorizar entre duas estações. Só trocar recurso entre elas mesmas. Uns negócios assim. Mas nada tão... Ó, mudou o jogo completamente. Não. Nada de um buraco negro ou uma estrela de ne... Nossa senhora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis raive, brutinho. É, montar uma estrutura aí dá pra... Seis raive. E parece que todas estão concentr... Porque só tem um planeta. É um buraco... Esse não é um buraco negro. Isso é estrela de neutro. Ah, não. É um buraco. Só tem um planeta no sistema. Deixa eu ver como é que ele tá de... Ave Maria. Não é isso aqui. Pode esquecer isso aqui. Não dá nem pra contar, mano. Será que a Raive quer esse planeta aqui pra ela? A única coisa que tem de interessante aqui no buraco negro aqui, pra quem tá curioso do porquê, né? É isso aqui, ó. Unipolar Magnet. Que é um recurso que... Com ele você consegue fabricar umas receitas secundárias. Como, por exemplo, aqui, ó. O contenitor de partícula com uma receita alternativa. Tá? Fora isso aqui, não tem nada demais nesse sistema aqui pra gente. Eu ia até lá no buraco negro. Tome Raive. Tome Raive pra cacete. Ó o buraco negro chegando. Aí, ó. Pra quem não conhecia... Esse é o famigerado buraco negro. Nada escapa do buraco negro. Tome a energia. Indo embora. Vocês viram? Eles colocaram uma... Uma mecânica nova no buraco negro, Pedro. Você viu aí, ô Mark? Roubando energia. É, o buraco negro agora gasta energia quando você chega muito perto. Show. Vai ficar preso aí. Olha lá, tô ficando preso. Aí daqui. Tô preso. Acelerar pra cá. Me deu ruim. Você saiu da esfera de influência do buraco negro. Quem disse que eu consigo sair agora? Ele tá me puxando. Aí, acho que eu saí. Começou a recuperar energia. Não, não. Não, é pra lá, é pra lá. Aí, consegui. Tá maluco, pô? É pra lá, pô? Deu-lhe uma drenada na bateria aqui que eu falei, agora eu fui. Mesmo assim, ele tá me segurando ainda. Isso aqui é novidade, tá, gente? Isso aqui não tinha antes. Eu não consegui sair ainda. Tenho que deixar encher a bateria um pouco. Pra eu dar um ar. Aze está defendido do ataque do espaço. Tá mesmo? Pelo menos um polo tá. Vou fazer isso no outro. Tem que esperar encher um pouco mais minha energia. É, eu tô indo pra longe, mas... Agora eu tô começando a recuperar mais energia. Aí, consegui dar o ar. Ai, demônio. Me afastei o suficiente já. Caramba, quase que eu fui de arrasta pra cima agora aqui no buraco negro, hein? Meu amigo. Tem que esperar recuperar a energia agora. Ainda bem que eu tinha bastante combustível. Pra onde que eu deixei o satélite? Ó, enquanto vocês curtem o Bender aí no espaço recarregando a bateria. Deixa eu ir beber uma água ali. Só um minuto. A gente tá sem míssil. Não quero dizer nada. Voltei. Desafio a dominar o planeta aí. Pô, dá pra dominar, mano. Pior que dá. Chega um certo momento que a raiva já não consegue fazer mais nada. O problema é a raiva espacial, gente. A raiva planetária, míssil resolve qualquer uma. Nossa, eu fui pro lado completo. Sete anos luz. Cator... Eita, deu eu. Eu consigo mirar. Saúde, saúde. Saúde, saúde. Barulhinho aqui pra vocês, ó. Foi ali e me deparei com um salaminho. Marcelo, você precisa depois trazer uns inimigos que estão na planeta que devem testar as armas. Vê se a nossa defesa tá boa agora. Isso tem energia, Mike. Antes de tudo. Olha o tamanho da rodela de salame. Vou aumentar a produção agora de energia. O tamanho da rodela. Aqui, tipo, botando nos dois polos. Corona é melhor. Eu também prefiro corona, mas a estelinha... Esse é o valor. Os dois polos, eu consigo mirar em qualquer... Parece que eu tomei um GG no buraco negro. Eu tô por... Dei pra casa. Caramba, mas eu ainda tô longe pra caramba. Cheguei. A energia tá amarela, Mike. Quer dizer a sua defesa? Tá dois minutos. Bota o quê? Bota o quê? Bota o quê? O limãozinho? O limãozinho é esse aqui? Esse aqui? Respeita, pô. Tem que fazer uma produção automática dos... 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 Da fusão nuclear. Acabou o que tinha. Eu tô comigo. Tá contigo? Tá comigo. Tô botando aí do outro lado. Pra você. Botei as armas boas nos dois polos. Depois tem que testar. Aí dá pra brincar. Aqui a... A misamplase aqui do meu... Do meu salame. Lá aí. Tá quieto ultimamente? Concentrado aí, Brutinho? Tô quieto. Tô aqui. Tô apanhando aqui. Ah, é verdade, Brutinho. Eu esqueço que o Brutinho é novato nesse jogo. Eu também já desmontei, montei o negócio aqui. Eu esqueço de trocar as receitas. É que pra gente, pra mim, Gabriel, o Lucas, o Mike, os bagulhos é tudo no automático. As receitas, os negócios, é tudo no automático. Ah, eu ainda tô me acostumando aqui ainda. Fala, Lucinaldo. Beleza? Ih, o Lucinaldo meteu um boa tarde. Quer dizer que ele começou a ver a live agora. Ah, não. É boa noite. Desculpa, Lucinaldo. Cerveja fez e fez. Nós estamos com uma demanda agora de 1.4 gigawatts. Mike, o que que você fez que aumentou a demanda energética em 500 megawatts? Armas, muitas armas. Eu não tô nem atirando. 500 megawatts, Mike. Muitas armas. Segurança é tudo. Esse canhãozão aqui, né? Aham. Esse é só espacial. E o, não sei o que, a energia eu quero ver ele funcionar. 3.500 megawatts. Tiro por cinto. Opa, vai ter deutério pra manter? Não sei. Não faço conta. Eu só faço... Não faço conta, eu faço esteira. Isso aí. É igual eu, eu também. Eu não faço conta, eu faço esteira. Esse é meu lema. Se faltar de mais deutério. Se faltar, a gente produz. Fala minha aqui, tá interessante. Eu ia falar, não, não sei se alguém aí não jantou ali. Tá interessante. Quanto isso aqui tá bom de energia? Porque a gente aumenta mais. É, ela não gasta tanta energia assim não, essas torres. Praticamente um 2 mega cada uma. A outra de raio gasta 3, pô. A de laser. E essa tem munição também, né? Vamos dar uns tiros lá em cima pra ver elas funcionando. Cadê a Hive? A Hive tá? É, no caso é a Beta. Colocou na vizinha aí, corveta. Colocou mais. Aqui é espacial. Eu tô vindo com as minhas naves já aqui, ó. Ó minhas corvetinhas aqui comigo. Voltei, voltei. Estão me escutando? Sim. Eu tinha caído. Tô atacando na base dele. Vou trazer ele aqui pro planeta. Pra testar as armas. Mas onde você tá? Indo no... No alfa? Não, eu tô... No beta aqui. No beta? É. Caralho, cadê você? Ah, você tá vindo pela lateral. Porque o espaço é grande, né? Às vezes a gente esquece. Eu não queria chegar muito perto, só queria, tipo, chamar atenção e voltar. Não vai dar, eles voltam. Tem que ser a outra Hive. Que aí ela passa bem perto. Tem que ser quando ela passar perto. Essa aqui... Essa aqui vai ser só... Só zoeira, só. Pro control, você manda as corvetinhas na frente. Se você colocou corvetas, né? Eu nem tenho elas. Ó, atirecei ela. Nossa senhora. É a muniçãozinha explosiva aqui agora. O que você tá, Mike? Eu tô atacando a base deles. Ah, é você ali, ó. Agora eu tô fugindo. Eles têm três tipos de nada. Tem essa dos laser, tem essa dos tiro normal. A dos laser são essas que ficam atrás. Ai. Tô perdendo corvetinha como se não houvesse amanhã. Ultralize. Dark Fog. Esse tiro aqui, eles vão me ver aqui, né? Acho que o próximo sou eu da lista. Morri de novo, eu não saio de lá. Precisa de munição explosiva, Mike. Tem jeito, sem munição explosiva. Vou atacar o outro pra ver se o planeta ataca. Tô indo lá pro outro. Deixa eu sair daqui. Tô atacando. Onde? Alfa? Ih, tão destruindo as coisas. Para funcionar. Coloca os corvete aí, pô, pra funcionar. Corveta, né? A tradução correta é corveta. Corvete é zoeira. Ah, foi o que a gente foi lá atiçar, Mike. Ele tá vindo agora. Deixa eu ver. Tô me preparado. Olha lá, a raiva lá na frente. Deixa eu ver se ele parou. Tá vindo aqui, ó. Tá vindo do outro lado, Mike. Não é a Alfa que tá atacando. Tá vindo do outro lado. Precisa procurando os corvete. Já tá destruindo já. Olha lá os canhão atirando. Ó, miraram. Alguém já morreu. Já foi já. Os canhão arrebentaram. Te falei que os canhão eram bom. Mas eles só servem pra quando ataca a gente, Mike. A gente precisa atacar a raiva. Sim. Pra gente atacar a raiva, a gente precisa de uma munição explosiva no Ícaro. Vou melhorar. Será que é a munição explosiva ou os mísseis final? Qual será que é a melhor? Não, a explosiva é dano em área massiva. Os mísseis é pra defesa espacial, Mike. Defesa planetária, os mísseis. Cara, eu acho que mísseis já não é ultrapassado. Com essas armas, acho que elas são bem melhores que os mísseis. Mas não é, o Brutinho tá fazendo já o negócio ali. A gente precisa do canhão da última munição lá. É uma munição que libera só pra pesquisa branca, eu acho. Vou fazer mais uma pesquisa aqui, ó. A última munição explosiva, essa aqui. Que eu tô... Acabei de fazer... Nossa, tá caro o estratégico. Ah, não, ele... Eu fui aí já, mas não derrubaram nada. Ô, meu. Ô, Marcelo. Oi. Essas armas. A última... Ela tem mais uma munição MK2. Que é muito roubado. Da explosiva? Não, não. Da... Da... Da energia que a gente tá usando, que eu botei. Cadê? É a última pesquisa. Usa verde. 13 mil de cada. Até o verde. O dano dela, atualmente, é 1500 mais 600. Por... Por tiro. A... A cápsula da antimatéria. Isso, é essa aí. É essa aí que eu tô falando. Aonde que libera ela que eu não tô achando? É dessa... É dessa arma que eu fiz, sabe? Da energia que usa ela. Aonde que libera ela? Junto com as munições. Só que bem lá no final. Só que é verde. A gente não tem verde. É a penúltima fina. É a penúltima fina. Ah, aqui, pô. Porra, tava na cara aqui. É essa mesmo. Essa daqui é a arma pra dizimar a raiva. Só que a gente precisa do quê? Antimatéria. Antimatéria. Ah, vou fazer uma produção de munição explosiva, então, pra gente brincar. E... Pra fazer granada. É porque... Usa granada nela. Mesmo que a gente termine... Acho que eu vou começar a fabricar vela. Outro Watching the end Again and again